Fala aí galerinha, tava aqui com mais um vídeo dessa vez pessoal, a gente tá mais uma vez com o nosso episódio de... Não, com a nossa série de Minecraft, a série Instagram, episódio 42 E dessa vez pessoal, só pra assistir esse vídeo, só pra falar pra vocês que eu vou fazer uma pump O que que é uma pump? É um negócio que sulgalaba, pra gente fazer a obsidia, pra cobrir nossa casa com ela Então... Então... É, e também a gente vai fazer uma... Pera aí, se vocês não se comentarem, eu vou ver um vídeo aqui Como é que era o nome? Eu esqueci Eu não tô nem aí, pera aí É porque a gente vai precisar ir pro Nether e ir lá onde colocar aquela infinita Endertank Endertank Tanque, tanque, tanque Pera aí, acho que eu escrevi errado mesmo É, e aí, foi enquanto a gente vai fazendo pump Deixa eu ver aqui, depois... Ah, é, eu coloquei aqui atrás um bando de barulho Porque esses bando de barulho, porque esses bando de barulho aqui tá tudo seco Tudo cheio Tá 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 aí, vamos ver aqui E o pump Pump Como é que a gente vai poder fazer isso? Ah, é fácil Tá dizendo, é fácil não Como é que faz? Fala que eu tenho esse negócio aí Um mineiro aí pra caramba, fiz um bloco de coisa Fala que eu tenho esse negócio agora Que ninguém merece a manter Vamos lá, cadê o graveto? Ah, tô esse negócio cheio de madeira, porque eu fiz aquele chão Mas eu usei um monte de coisa pra fazer aquele chão Tá, cadê? Ah, tá Não, tinha um bando de madeira na minha cara e eu não vi Era assim, né? Sim, aí a gente cobre com... Tá Aí, pra fazer isso, tem que ter isso E como é que eu faço isso? Agora eu tenho que envolver com pedra Fala que eu tenho pedra aqui em cima Senão eu vou ter que ir lá embaixo Pedra, 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 pedra Não tenho Tem que deixar a pedra lá Acho que é assim agora, né? Obviamente vai ser com ferro agora Ferro Ferro, ferro, ferro Iron Glass Tá, e agora a gente vai precisar mais o que? Pra fazer esse... Um, dois, três Fala que eu tenho Oh, caraca Uma só redstone Meu Deus, que sorte Senão eu ia ter que procurar redstone, pessoal Redstone Ah, tem um bloco de redstone aqui É assim 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 Tá o que lá em cima? Ah, não Tá o que lá em cima? Ah Obrigado. Ah, foi. Pronto, agora a gente vai precisar fazer um tanque. Precisa de glass. Vidro. Vidro, 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 vidro. Rola. Eu não tenho vidro. Ah, rapaz, Ana. Mãe, deixa eu dormir ali. Vamos subir ali. Ali, 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 ali. 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 Aí, é pra lá. A matéria é do bloco diamante. Não quer que eu bato nele que tira a vida? Eita. Ai. Filho. Eu vou te quebrar, hein, meu irmão. Vou te quebrar na porrada. Vem cá, bato, ver. Peguei gole, hein. Vou te quebrar na porrada, meu irmão. Vem. Vem. Vem, tu vai levar na cara. Tá, acho que tu pode. Vamos lá. Não tá se formando. Agora vem, agora vem. Vem cá, agora vem cá. Vem. Vem cá, ô. Tô vestiu. Pô, esse cara tá vindo mais. Tem algum problema? Corre. Não dá pra te matar. 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 Obrigada. 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 O que eu tenho que fazer para fazer isso? Então, mas primeiro... Isso. Cooper. Obrigada. E agora o que a gente faz? A gente tem que fazer um... Deixa eu ver aqui no vídeo. Enderman alguma coisa. Porém, não é só isso que a gente vai precisar. A Mining Well é... Pode chamar no Nether, né? Não é no Nether, gente, mesmo, né? Ender. É muito interessante. Sabe por quê? Porque a gente vai sugar... A gente vai colocar essa EnderTank em cima do pano. EnderTank. Ele transporta a lava, está lá, no Nether, para cá. Ender. Para esse... EnderTank aqui. Muito legal. Bom, a gente vai precisar fazer um caldeirão. Então, aqui... Aí, cara, a gente vai gastar até o pra caramba, galera. Mas esse é um bom motivo. Esse é um bom motivo. A gente vai produzir lava infinita e... Lava infinita e consequentemente... Pera aí. Pra caramba, galera. Mas esse é um bom motivo. Esse é um bom motivo. A gente vai produzir lava infinita e consequentemente... Lava infinita. Caraca, demanda. A gente vai colocar essa EnderTank aqui em cima do pano. E... Vai sugar a lava. A gente vai colocar essa EnderTank aqui em cima do pano. E... Como ele é Enderman, ele transporta a lava que está lá, no Nether, para cá. Né? Para... Para essa dimensão. Então, é muito legal. Bom, gente... Tá, Ender. Aí, cara, a gente vai gastar até o pra caramba, galera. Eu não sei o que é esse negócio. Do onde que... O que é, hein? Spawn Ender Diamond. Daemon. Como é isso? Transporta... Sabe por quê? Porque a gente vai sugar lava... Ah, eu vou precisar de Blaze Rods. Se tiveram esse EnderTank. Ele transporta a lava que está lá, no Nether, para cá. Né? Para... Para essa dimensão. Então, é muito legal. Bom, a gente vai precisar de um caldeirão. Aí, caraca, a gente vai gastar muito pra caramba, galera. Aí, esse é para um bom motivo. Esse é para um bom motivo. É produzido em lava e, consequentemente, pode ser a conflita. Ah, o lava... Posta, não tem, mano. Tá, não tem esse EnderTank aqui. Não é nosso. Mas, como a gente tem lava... Não faz. Não é não. É. Mas, como a gente tem... Depois aqui, está joia. Coloco tudo separado. Não sei por quê. Ah, já está ali. Ah, está recebido até por quê. Agora, eu preciso de... Tinha alguma coisa a mais... Amor... Amor... Agora, isso é morrer. Vivo... Agora, fica bem... Vivo... Vivo... Tchala, tchala, tchala... Tchala, tchala, tchala... Tchala, 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 tchala... Vivo... Vivo... Ah... Vamos tomar banheiro na banheira. Não é? A water... On the block... O que é que eu posso fazer desse? Legal. Agora, eu vou precisar de uma picareta. Picareta. Vou pegar essa daqui, não. Vou publicar esse chão. Woe, Bibi, Cottage. Vou pegar essa daqui, não é? Quebrou. Vou pegar o meu criativo mesmo. Eu esqueci qual é o nome. Pamp. Pamp. Tô pra ir atrás de fazer outro. Deixa eu ver só como é que ele é. Rebarra... Eu tinha devido colocar do lado de alguma coisa, né? Sai. Tchau, pessoal. 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 Tchau, Felipe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legal. E agora, galera, agora a gente coloca as quatro headstone engine, uma aqui. Headstone engine, que bom. Beleza. Agora a gente vai precisar colocar as alavancas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Headstone engine. Pronto, a gente vai precisar de quatro dessas. Que bosta, amigo. Que bosta. Agora vamos ver aqui, como é que se faz essa redstone engine. Tá ok? Três madeiras. Peraí, pessoal. Tchau. 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 Ai, cara. Tô com uma preguiça. Já tive até uma ideia. O problema é esse. Que essa ideia foi uma bosta, porque vai demorar meia hora. E eu quero que o vídeo fique bom. Tá, faz o seguinte Você vê o meio do vídeo E você vê o outro meio Saiu Prontinho Agora Eu me esqueci Só sei que é um Era alguma coisa assim Agora é só eu pegar a TNT E vamos para a praia Assim que eu dormi Vamos ver se o nosso amigo já acordou Para eu poder matar ele Eu acho que ele foi lá me visitar Só que eu não estava lá e ele esperou E eu não encontrei ele no meio do caminho Então me desculpa Eu te mato quando eu te achar Eu estava achando que era um Móvel De tesão de destruir minha casa Com quatro Caraca, eu não estou com Por que eu não Deixa pra lá Não estou conseguindo me ouvir Não dá Agora eu acho que já acabou Caraca, eu tinha sete Tá embaixo Não está não Fala sério Tem um pack De quanta coisa Ele está acabando Cai que saca Sacala já Deu pro sete Deu pro sete Quando acabar o vídeo Eu vou dar toda hora Pra ver Eu estou começando Tá bom Vamos embora agora Como é que eu faço isso 4, 4, 4 E preciso de 4 pistões Agora Agora como é que se faz o pistão 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 Tá Caraca, não dá não, né Tá Tá Precisa Aqui nesse grupo Eu estou gravando Eu estou gravando Um vídeo aqui No seu gosto Sai Você saiu Ótimo Eu queria sair Ah não É no recente Pois é Salvar ou contar Conversa Ok Tá Se ferrar Não estou nem aí Sai Tá Agora vamos lá Vamos ver aqui Né Eu já estou com Meio de abrir Então Vamos fazer rápido É Aonde Aqui Deixa eu ver Se eu estou com tudo No inventário Ferro Tudo aqui Tá Agora vamos embora Preciso de 3 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10 Aham 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 Quatro Agora 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 Com Com E aqui Fala sério Fim da mãe Caraca 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 Meu ouvido Meu ouvido Agora Agora Foi Agora Foi Agora Foi E agora Foi E aí Era o vidro. Corta, eu gravava isso. Ótimo, agora o portal pro nether. Portal pro nether. Não, que nether, o quê? Deixa eu só ver como é que se faz agora. Se tiver mais trabalho, eu faço e vocês vão ficar vendo. Ah, preciso fazer alavanca. Alavanca. Alavanca, preciso de pedra, madeirão. Ah, pronto. Pronto, e agora? Beleza, começou a funcionar, galera. Começou a funcionar, agora a gente precisa... Ah, pronto, a gente precisa entrar um negócio embaixo. Calma. Calma. Ih, caraca. Será que se eu quebrar isso aqui, vai... Calma, eu preciso dar um jeito. Eu fiz um pouquinho de respira, sabe? Tá bom, né? Vamos cortar como é que é o outro bloco. Vou colocar mais de foco assim, que é melhor, né? É, nunca... Nunca, sempre, eu não sei demais. Tá, perfeito. Agora, perfeito. A gente coloca a mão que ela nunca vai... Cinco. São cinco... Oh, vamos ter mais trabalho. Vamos ter que aumentar esse espaço aqui. E aqui... Aqui, 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 aqui... Aqui, aqui... Caraca Cruze Não, não cruze Não, não cruze Não, não cruze Tá legal Tá legal, aí a gente faz um negócio meio assim E a gente tem que abrir mais esse teto Cara, cruza no meio da video Tá bom, vambora, só pedir E antes que eu me esqueça e eu faço a bosta Abre mais um E antes que eu me esqueça de novo, deixa eu ver Um, dois, três Um Abre mais um Tá legal Agora Um, dois, três, quatro Então aqui, aqui, aqui Então abre aqui Não é um bom lugar Que é, preciso mais abrir um mais pra cá Um a mais Não, não é um abraço Não precisa ficar muito bravo Depois eu fiz tanta coisa Mas pelo menos foi divertido Tá bom Agora Agora A gente quebra Quebra, quebra, quebra Quebra E eu falo tudo ao contrário Aqui, ó Com o maior cuidado Pra fazer esse negócio Pra não errar E se eu errar Vai ser difícil Desculpa Tá legal Qual é um meio Um bom lugar Não Aqui Vai ter que ser aqui Não, filha da mãe Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Abre mais um, 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 abre logo, que tá mó calor aqui, só um, que caraca, só um meio dia, meio dia, ah é, acordei, sei lá, acordei seis horas da manhã, pra mim eram mais, nove horas, sei lá. Deve ser o que tem um, abre mais um, abre mais um, abre mais um, abre mais, abre mais, Agora deixa eu ver antes, já que vai acontecer. Ele não dá bosta. Eu não tô bem mais contigo. Essa começou a funcionar, galera. Começou a funcionar. Agora a gente precisa... Ai, droga, gente. Isso aqui é pra onde você vai embaixo. Calma. Calma. Caraca. Será que o senhor quebrado isso aqui vai... Calma. Eu preciso dar um jeito. Eu fiz um pouquinho de desespera, sabe? Às vezes a gente faz algumas besteiras. Tá, deixa eu pegar isso. Calma, foda-se. RIC! Não! Tira, calma. Caraca, galera. Serinha armadura, velho. Tira, calma. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto